Fala povo! Hoje eu vou usar um tutorial de skybox. Uma skybox nada mais é do que seis texturas que preenchem todo o cubo que cerca a nossa visualização, por isso que nós chamamos de box. Agora vamos lá ao Blender, e vamos fazer uns pequenos ajustes nele aqui, coisa básica, um pequeno cenáriozinho para nós trabalharmos né. Sempre dando uma voltinha de 60 graus para ficar... Vamos imaginar que somos o mundo do Minecraft. Pronto. Vamos aqui os motivos para baixo. Agora vamos a parte importante, vamos ver onde está a câmera aqui nessa... Esconde ela. Agora vamos lá. Com o mouse na tela 3D, apertamos a tecla N, vai aparecer essa barra extra aqui, e vamos configurar nossa câmera. Location, vamos colocar ela no zero da cena, porque a câmera tem que estar olhando do ponto central para o skybox estar correto. Agora em Rotation é uma configuração importante, e aí eu vou passar uma listinha para vocês e configurar esse Rotation. Inicialmente explicamos que estamos no primeiro frame da cena, né. Número 1 é o primeiro frame. Então vamos lá. Primeiro frame aqui, 90 menos 90. Essas configurações que vamos inserir aqui. Separa um lado lá que lá no chão Y, que Y vai ser sempre zero. E o menos 90. Vejo que a câmera está apontando já com um mouse diferente. Aperto a tecla I, escolho Rotation. Gravou um keyframe para a rotação. Aperto a tecla para a direita. Vê para o segundo frame. Que é 90, 90. Insiro de novo. Rotation. Direita. Terceiro frame. Zero, 180. Zero, 180. E em Rotation de novo. Direita. Quarto frame. 180, 180. Insiro novamente. Em Rotation. Direita. Quarto frame. Outro frame. 90 menos 180. Opa! Quarto aqui. Direita aqui. Eu não posso esquecer. Presta atenção nisso. 180. E. Aperto a tecla. e eu deixo repare que a câmera vai olhar para todos os lados que compõem o cubo o quarto zero aqui não pede para virar quase que eu fiz uma graf aqui vai ficar um lado sem agilizar cubo nenhum, vai ficar feio agora mais algumas clicações extremamente importantes elas vão ser feitas aqui na barra de propriedades com a câmera selecionada, clico nela, na câmera, vamos deixar aqui a configuração de lens, que vai ser a lente da câmera em perspectiva mesmo, ao invés de usarmos milímetros, que é uma diminuição de acordo com o tamanho e curvatura de lente de câmera vamos colocar o quadro view, que é o campo de visão que nós temos da câmera no caso aqui vou colocar que ela vai ter 90 graus assim cada face olha para 90 graus certinho e uma outra configuração importante, o end aqui, que é o final de visualização da câmera coloca um número bem elevado também, para você ter liberdade de trabalhar com a câmera para ela não correr o risco de haver objetos aqui que ela não vai renderizar que na hora de acontecer um skybox você pode trabalhar com uma distância bem grande e isso aqui já configura a nossa câmera agora vamos aqui ao painel de render agora nós vamos configurar vou apertar o zero aqui na tela 3d o zero do numpad vamos configurar a nossa imagem de saída 512 512 pixels e aqui vamos colocar 100% que é o renderizado de 512 essa resolução é boa para tablets, para celulares, para desktop também se vocês quiserem uma resolução maior vocês podem chegar até 1024x1024 em última instância vocês podem usar 2048x2048 mas isso é além do Full HD eu acho desnecessário então temos aqui ó os frames de animação primeiro e o end frame no caso vocês lembrem que nós usamos apenas 6 frames aqui então o end vai ser 6 pronto agora eu vou salvar esse arquivo .w naquela pasta lá do skybox agora aqui Output eu clico no nuzinho aqui de novo naquela pasta vou criar uma subpasta aqui dentro para ficar organizado sky seleciono ela vai aparecer o caminho dela aqui nessa barrinha aqui de texto eu vou clicar em editar ele e colocar ainda mais isso aqui ó sky underline todo arquivo que renderizar da animação ele vai salvar o precedido com sky underline vai ser sky underline 001 sky underline 002 e assim por diante e aqui vamos marcar RGB eu não vou precisar do canal alpha agora só para não acenderizar bonitinho eu vou ativar o ambiente occlusion eu tenho aqui vou salvar que esse vai ser o arquivo que vai para vocês salvar inclusive conjuntos aqui e pronto pronto salvei esse vai ser o template que eu vou mandar para vocês vou renderizar tudo assim bonitinho e agora nós vamos clicar em animation na hora que eu clicar em animation ele vai renderizar para dentro desta pasta do Output fechou ele já está aqui na pasta o próximo passo é criar um documento vazio sky.cub é importante que o nome dele seja idêntico a esse prefixo aqui do arquivo sky.cub vai ser referenciado a sky underline e qualquer sequência de caracteres que eu tiver aqui e aí pronto eu dito ela aqui já é mamão com açúcar sky 1,2,3 copy png só colocar aqueles ele fica aqui se tem o uma quebra de linha aqui no finalzinho pronto pulou a linha tem aqui embaixo o cursor salve está pronto a parte do skybox vamos agora ao godot eu vou criar um novo projeto aqui ela passa também então skybox tutorial vamos editá-la aqui já temos aqui no nosso ambiente 3d a primeira coisa a fazer é criar um nó principal da cena né spatial aqui nó principal e agora vamos adicionar um nó especial word word environments ele aqui tem um environment vazio vamos criar um novo new environment está criado agora vamos em edit esse environment ele merece um toil a parte que ele vai configurar várias coisas do nosso ambiente desde o antialiás naquela toda luz de ambiente efeitos de glow efeitos de blur efeitos de hdr fog e por aí vai agora vamos principalmente no nosso cubimap aqui é só chegar aqui no cubimap está vazio carregar contar aquele arquivo cub que nós criamos na pasta open está marcado aqui não aconteceu nada por enquanto vamos aqui em mode está para default color né clicamos selecionamos cubimap aqui ele vai abrir o cubimap setado observe que se eu andar com o mouse pra frente e pra trás não acontece nada agora se eu rotacionar esse é o segredo do cubimap ele vai seguir a rotação da câmera e você está dentro de uma caixa a partir disso você pode criar qualquer ambiente que você quiser com um pouquinho mais de esforço paciência tipo aqui eu estou na metade da criação de um um skybox mais bonitinho vocês podem chegar a um resultado mais completo claro uma vez que o skybox estiver junto com outros elementos terreno, árvores, casas, npcs, inimigos para você se distrair ele fica sendo realmente só um background por isso vocês tem que pesar o tamanho dessa textura para não ficar muito pesado no próximo tutorial do skybox eu vou me focar em outros elementos inclusive eu estou esperando que eu os próximos releases da godot para ficar mais simples a criação do skybox que aí eu vou fazer esse mesmo tutorial só que de um jeito diferente pintando o skybox bom, nisso ficamos aqui e até a próxima obrigado 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 tchau